Entrou um tal de... Entrou uma pessoa aqui Cara, eu acho que não fui eu que entrei não, cara O meu tá bugado ainda Não, foi tu Não É seu primo, velho Pô, eu tô tentando mexer aqui Tô tentando ver se eu consigo jogar Olho amarelo dentro da máscara ali, rapaz Não, é... Me passaram, eu tô vendo a live O bode já deu na nossa cabeça já, mano Ah, tá, eu espaço, eu espaço Ih, eu faço Tranquilo, tranquilo Eu acho Gente, é um joguinho meio de tabuleiro ali rolando Mas de volta e volta e volta Vai rolar uns minigames Que aí a gente vai se enfrentar ali Nas diversas modalidades das Olimpíadas Não, o Pana tá jogando Cada um vai ter seu turno ali, tá ligado? Vamos ver, né? A gente vai aprender Eu também nunca joguei, meu Meu mestre finalmente chegou Esse espaço agora é seu Você gostaria que eu roubasse alguma coisa De algum intruso nessas terras? Nesse espaço? Ah, entendi Ah, você que vai botar uma trepe aí, eu acho, hein, mano Ai, meu Deus do céu Cai na caveira Eita chave aí, mano? Eita chave aí Tu perdeu oito chave ali Agora tem o minigame Instruções Preencha ali o estágio com o elemento Seu elemento ali Movendo o around E ativando os poderes Os cristais da ponteira Orange ali, mano Ganha ponto Cada segundo Que você ficar naquela área ocupada Pelo seu elemento A gente basicamente tem que Tem que encher mais um negócio do que o outro Só o WSD, rapaziada E aperta, desculpa 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 Sai fora, sai fora Olha o bot aqui, mano Indo pra cima de mim Ué, como é que você usou o poder? É, eu peguei o cristalzão que tava ali, mano Segura o cristalzão já, mano Inarou Inarou, inarou Eu não tô vendo nenhum cristal, cara Sai de trás de mim, desgraça Me deixa, eu quero meu pedaço de terra Por enquanto, 100% de aproveitamento aqui, mano Eu quero meu pedacinho de terra Tá bom, tá bom Gente, para de tirar minhas coisas aí, ó Vocês já pegaram o cristal aí na vida, ou até de boa? Pô, não tô enxergando o cristal Você pega as delas enxergadas Olha o botão Pegaram, pegaram Quem foi esse? Pera aí A gente tem que ir também, mano Ó, se o bot estiver ganhando, todo mundo se junta, hein E aí? E aí? Luther King wins Já tô achando esse jogo meio ridículo, já Ai, meu Deus do céu O que que aconteceu? Fizendo algum botão? Vai falecer? Tá zoando Ih, rapaz O sangue subiu O que que esse jogo tá virando, né? Cororidinho, bonitinho, mano Então, ó Tem alguém que tá com as canelas no sangue ali, hein E o Luther só pode passar por ali Colote a maior quantidade de chaves Enquanto o labirinto constantemente modifica E nocauteia outros players E deixando eles mais lentos Tá rolando, tá rolando Ó, cada cara segue sua vida Cada cara segue sua vida Sai fora, cada um segue sua vida Eu não vi os comandos É só andar Ai Ai Some, some, some o labirinto Anda, anda aí Foi bem rapidinho Tem como pular, tem como pular Vem cá Ai Eu tô preso, velho Ai Tô de boa Qual foi, qual foi, qual foi Mudou tudo Mudou tudo Mudou tudo Mudou tudo, rapaziada Pega a chave aqui, pega a chave aqui Ui, 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 ui A minha cara liberou ali pra alguém Pera, eu vou pegar Oh, me bateram, mano Que isso Sentaram a mão em mim Não, não muda, não muda, não muda Shopping, top, 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 top Acabou Alguém me agrediu, mano Ah, acho que acabou Qual foi Como é que faz isso, como é que faz isso Vem tranquilo, vem tranquilo Vem, vem afamado, não Vem afamado, não Vem tranquilo Vem tranquilo, panda Aqui me bater a corna, hein Então, vem tranquilo, vem tranquilo E aí, aí, aí Nossa O BOTE O BOTE Aqui somos todos os inimigos Vamos combinar uma coisa, né Se o BOT estiver na frente Vamos juntar esse cara, mano Tem que colocar bombas estratégicas É Bomberman Bomberman, Bomberman É isso aí, ó Obstáculos e os inimigos Power up Isso aí, mano Eita Calma, eu tô ali, ó Onde é que eu tô? Ah, beleza Botei uma aqui Nossa, quase que eu já matei já, velho Peguei Ai, ai, ai Botei Peguei Peguei Ah, quem se matou Foi o BOTE Nossa, minha própria bomba já tá muito forte, cara Que isso Ai, 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 ai Ai Eu não consegui, mano E ai, como é que cês tão? 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 Beleza? Beleza? Na tranquilidade? Olha que maldito Que maldito Cês se matou Que aconteceu? Eu não tenho Mais uma? Eu vi 25 pontos, velho E ai Que que houve Achei que eu já tinha gravado Já, mano Será? Ah, não brinca, mano Nossa, mas a minha bomba continua Ah, não Que isso, o BOTE já tá embrasado Já Vamos, vamos, vamos Pega o bagulho Bombermanzinho Olha o BOTE morto Uh Bad end Iê, iê, iê Ai, ai, morri Usada já, mano Armadilha Tem, tem O bagulho já tá louco É pra você já, moleque O Luder tá com 100 E a gente tá com menos ali Ah, eu ganhei a outra, pô Tem pra acabar de novo Não, não, não Olha, 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 olha Oh, ganhou Oh, yeah, baby Ganhou Luder King wins Eu acho que cê já sabe, né Eu acho que o Luder tá Tem que passar no anti-doping Protagonia Um, dois, três Eita, peguei Peguei a mata-pato Peguei, já era Ou mata-cavalo, né Ué, só eu Faltou a última sílaba Ué, quando voltou Meu amigo Ah, não, foi o Carlos Você não tem Foi o Carlos É o líder, por enquanto, né Ferrou Com licença, aí Deixa o primeiro lugar Ser do primeiro lugar Não é mesmo Ih, é Drift Ah, não Aí é comigo Eu tô pronto Como é que a gente vai dirigir isso aqui Então, é o Mario Party Quem sou eu? Eu sou o Vermelhinho Demorei a me achar Demorei a me achar Demorei a me achar Ah, ele só vira Ele vai sozinho Eu não sabia, mano Ih, mexe o Deja Vu Mexe o Deja Vu Ah, mano Faz a festa Vem pra cá Não, isso aqui é o Deja Vu Calma, calma, calma Meu Deus Eu não consigo falar Calma, calma Calma, calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Verde tá emocionado demais Ah Não Ai, que Ó a senhora Quer o Vermelho Vai, vai, vai Tem que ficar de cima daqui, mano Vai daqui, mano Mas não dá pra empurrar o outro não? Dá? Eu não sei, mano Ai, meu Deus É muito tempo Silve, Silve Você me jogou Meu amigo Meu amigo É só ler ali em cima já Viu o que, rapaz? Três voltas, rapaz Tá maluco, rapaz Apareceu o Carlos Freitas Wings, velho Eu não tô mais controlando Meu personagem tá andando sozinho Já tá o win já Ué, você Como que você Você quer Rock'n'Roll Race, mano É, é Rock'n'Roll Race Eu não tô controlando também, não Não tô controlando também, não É porque você já ganhou Já passou, já Tem primeiro, tem segundo Pô, gente O Panda acho que tava ganhando E ele ainda ganhou essa Então ele que vai jogar agora Tá, tô entendendo o jogo, rapaziada Quem venceu o minigame Já começa o turno, não é isso? Shotgun Não, não, não Não, não, não Não vai errar Eu não sei se pode Eu não sei se pode Vai, mira e atira Vai, pode, pode Não, vai É, você tem que ver se tá de alguma forma Filha da mãe Meu Deus, tem um corpo meu ali Junto comigo Ih, é o mago? Falou em mago? Family, friendly Ai, que isso? Ah, tem HPzinho Gente, o bot, gente Ai, sai O bot, gente Ai, ai O bot é o amarelo? Não, o bot é o verde Desgraçado É o verde No bot, no bot Que maldito O silver fala Foca no red E atira em mim Se lazarento É o bot, é o bot É o bot, é o bot Vermelho é o bot Vermelho é o bot Vermelho é o bot Vermelho, né? Vermelho, né? Ai, ai Sai O bot Nadio Ai, ai Ai, ai Ai, ai Amol, né? Maldito Não Para de me focar, essas lasareiras Sabrina, sabrina Caraca meu mouse, oh Ai, ai Ai, ai Eeeh Meu mouse, cadê? Ah Caii sozinho Caii so... Mano, o Silvio, o panda... Ha ha, moleque! Pô, tem pro caramba, mas tem pro caramba. Que da hora, mano, no minigame! Tá louco. Rapaziada, rapaziada, cadê eu? Vambora, vambora. Me achei, me achei. Me achei. Deixa eu ver se tá pulado, às vezes. Ó, ninguém vem pro meu canto não, hein. Nossa, aí, trola. Ah, tem que pular. Vou comer, vou comer. Tá maluco. Não, não. Ah, não. Não tá pulando, não tá pulando. Ui. Beleza. Vamos lá. Poderes de Mega Man. Todo mundo foi, todo mundo foi. Opa, opa, agora ferrou. Rapaz, tô suave, tô suave, tô suave. Joguei, joguei. Ah. Luder King. É, eu não entendi muito bem. Enfim, essa bomba aqui, velho. Wrecking Ball. No Weren, Sig Zod. Que isso? Qualquer um? Não, não, não. No bot, foca no bot. Foca no bot. Não, 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 não. No bot, no bot, no bot. Que o bot que é o panda? Isso é o baita, eles é gay. É o bot, ninguém reclamou. Para. Não. Não vira aí, não. Não vira aí, não, na moral. Fica quietinho, mano. Na moral, não mora. Ó, o bot, eu acho que ele ia morrer se fizesse nele. Não, eu tô suave, eu tô suave. Ô, magic kit, magic kit. Deu uma olhada? Fugiu do bagulho? Não. Acabou as rodadas, cara. Ué, tem uns turnos ali. Tem uns turnos ali, pô. Nossa, mano. Eu botei pra... Que isso? Que violência. Sentar a mão. Sentar a mão. Ah, ditador. Que isso? Que violência. Ó o voador aí, cabalo. Vem. Vem aí, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo. Beleza. Bota não fala, bota não fala. Eu botei... Sous-titrage ST' 501 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma